Cientistas russos e norte-americanos, no ano de 2004, divulgaram que haviam conseguido gerar um elemento com 115 prótons. E isso, naquele momento, foi algo bastante singular, porque esse era um elemento que não existia na natureza, sendo ele um elemento transurânico. E isso quer dizer, então, que ele era um elemento bastante massivo e radioativo. Devido ao fato de ser tão complexo de gerar esse novo elemento químico, a IUPAC, que é o órgão máximo da química no mundo, deu o nome a ele de Unumpentium, que significa 115. E somente no ano de 2013, um grupo de cientistas da Universidade de Lund, lá na Suécia, conseguiu reproduzir o Unumpentium. E, dessa forma, então, em 2016, pelo fato de ele ser reproduzível, ou seja, ele pode ser novamente sintetizado, ele pode ser batizado e receber o nome de Moscóvio, em homenagem à capital da Rússia. Esse elemento químico, para poder ser gerado, existe a necessidade, basicamente, de um acelerador de partículas, em que vamos chocar um átomo de cálcio, ou seja, que possui 20 prótons, com um átomo de amerício, que já é um elemento químico sintético, e que, nesse caso, possui 95 prótons. Dessa forma, então, há necessidade de fornecimento de bastante energia para que esse elemento possa ser gerado. Então, não é um processo simples. E, do total das vezes que fizeram esse elemento sintético, surgiu apenas 4 átomos. Isso mesmo, somente 4 átomos foi possível de ser gerado no processo da aceleração das partículas do choque do amerício com o cálcio. Utilizar um cálcio, pelo simples fato de que o cálcio possui 20 prótons e 20 nêutrons, ou seja, é como se ele fosse uma sementinha para a constituição de novos elementos químicos. E, obviamente, é necessário uma massa muito grande. Se é uma massa muito grande, significa que esse elemento vai precisar de muitos prótons e nêutrons. Então, é gerado inicialmente o amerício, e o amerício, basicamente, surge com o bombardeamento do quê? De átomos de plutônio, que são gerados sinteticamente com nêutrons. Esses nêutrons vão passar pelo processo de decaimento beta e gerar, então, um próton. Então, eles vão passar de nêutron para próton. Consequentemente, então, é necessário gerar um elemento sintético, e, desse elemento sintético, conseguir fazer a fusão com um elemento relativamente massivo, que é o cálcio, para gerar, então, o elemento 115. Muitos elementos sintéticos, então, são gerados com a fusão de núcleos de elementos mais massivos. Porém, existem outros elementos que só precisam do bombardeamento do núcleo com nêutrons, ou, então, com o bombardeamento de núcleos de hélio, ou seja, partícula alfa. Mas, no caso, o elemento 115, o unum pentium, que depois veio a ser chamado de moscovio, ele é um átomo bastante massivo, então, havia necessidade do processo de fusão nuclear. E, como foi gerada uma quantidade muito pequena de átomos, não é possível gerar um contínuo, ou seja, um aglomerado de átomos que leva ao quê? Leva a uma substância. Então, pelo fato de gerar somente quatro átomos desse elemento em todo o período de seu estudo, não conseguimos dizer se ele é, por exemplo, um sólido, se ele tem característica de um líquido, talvez, se ele é prateado, se ele é uma substância mais escura, se ele libera alguma luz. A única coisa que sabemos sobre ele é que ele tem um tempo de meia-vida muito pequeno, que é uma fração de segundos, e que, no caso, ele é um elemento químico radioativo. Então, acreditamos que ele tende a ser um metal, provavelmente, prateado, e que deixa de existir muito rapidamente. E do processo de geração do Moscóvio, também foi possível descobrir um outro elemento químico transurânico também, que é o niônium. E esse elemento químico tem 113 prótons, ou seja, com a geração do Moscóvio, e por ele liberar uma partícula alfa, que é um núcleo de hélio, ou seja, dois prótons e dois nêutrons, esse elemento, ele decai para um elemento com 113 prótons, que, no caso, é o niônium. Sendo assim, então, da pesquisa desses cientistas, foi possível gerar mais dois elementos químicos para a tabela periódica. Só que o Moscóvio, ele tem uma certa polêmica por trás dele, porque antes mesmo dele ser descoberto, lá na década de 80, mais ou menos em 1989, um auto-intitulado físico chamado Bob Lazar, ele disse que trabalhou dentro de uma unidade militar dos Estados Unidos, em que utilizava-se um elemento com 115 prótons para fazer a geração de energia de naves extraterrestres. E essa unidade militar seria a chamada Área 51, que até então também ninguém conhecia, e foi somente reconhecida pela CIA no ano de 2013. Isso é muita confusão, porque o elemento 115 foi também ressintetizado no ano de 2013. Então, a CIA admite a existência da Área 51, e o Moscóvio foi ressintetizado no ano de 2013. E isso, então, trouxe muito à tona essas entrevistas que esse tal de Bob Lazar desenvolveu lá no ano de 1989, sendo que era como se fosse uma espécie de uma denúncia dele, falando que os militares tinham essa base, ele tinha trabalhado numa região dessa base chamada S-4, que ficava ali nas redondezas da Área 51, e que então ele tinha tido contato com essas naves alienígenas através de um processo de engenharia reversa. E ali, então, teria sido possível utilizar o elemento 115, que até então não se sabia que seria sintetizado no futuro, para fazer com que essas naves tivessem a possibilidade de levitar, através de um fenômeno conhecido como antigravidade. Então, o Moscóvio seria um elemento químico que auxiliaria na geração de energia para a antigravidade. Só que aqui nós temos alguns problemas. Primeiro deles, a física age aqui no planeta Terra assim como ela age em outras partes do universo. E que física é essa? São as forças fundamentais. No caso, existe uma força fundamental que é a força nuclear fraca, e ela é responsável pelo decaimento dos elementos químicos. E essa força fundamental vai funcionar aqui na Terra assim como nas estrelas, assim como em outros cantos do universo. E isso daí, então, é uma característica física que a gente tem certeza que existe. Dessa forma, então, se o Moscóvio leva algumas frações de segundo para decair rapidamente, então, para o elemento químico 113, que no caso é o niônio, e isso também vai ocorrer em outros cantos do universo. Mesmo que a gente esteja falando dentro de estrelas. Quando falamos, por exemplo, de força forte nuclear, nem mesmo características de estrelas, ou seja, energia, pressão, a força gravitacional de estrelas consegue, muitas vezes, alterar o que tem ali dentro das partículas. Por quê? Porque nós não estamos falando de universo macroscópico, nós estamos falando de universo das partículas, universo quântico. As interações ali dentro são bastante diferentes. Ali nós temos, por exemplo, cromodinâmica quântica, que é um processo que interage, então, por exemplo, gluons com os quarks. E, obviamente, também temos esse processo, que é o mais importante aqui nesse caso, que é o processo da força nuclear fraca. Essa força vai fazer, sim, com que o Moscóvio decaia. Ela não vai ser negligenciada em outras partes do universo. Vai acontecer, sim. Logo, os isótopos de Moscóvio são altamente instáveis e eles deixam de existir rapidamente. Outra coisa que demonstra que a teoria do Bob Lazar não é muito coerente é o seguinte fato. Ele disse que é um processo de antigravidade. E a questão é, antigravidade existe? E sabemos que, muito provavelmente, antigravidade não existe. Atualmente, existem alguns processos que ajudam a produzir antimatéria. Produção de antimatéria não é uma coisa nem um pouco simples, mas é possível gerar antipartículas. Como, por exemplo, uma antipartícula do próton ou uma antipartícula do elétron. Então, é possível gerar essas antipartículas. Uma antipartícula do elétron é conhecida como pósitron. Então, imagine, existe uma ferramenta, é uma espécie de uma garrafa, onde adicionam-se ali essas antipartículas, como os pósitrons, e passa-se para essa armadilha, por essa garrafa, um campo eletromagnético extremamente potente. Então, isso faz com que esses pósitrons fiquem posicionados numa região central dessa armadilha. E, quando, então, retira-se esse campo, ou seja, corta-se a indução eletromagnética que está ocorrendo ali dentro, essas partículas se deslocam para a região inferior da armadilha, demonstrando que a gravidade influi sobre elas. Ou seja, massa atrai massa. E, no caso da ideia de antigravidade, seria cortar essa possibilidade de massa atrair massa, uma vez que, nesse caso, essas partículas seriam repelidas pela própria matéria. E isso não acontece. Então, antigravidade não existe. Assim como o fato de que os átomos de Moscovio vão, sim, ter isótopos altamente instáveis. Obviamente, o Bob Lazar fez isso para ganhar o quê? Ganhar o holofote. Uma vez que isso possibilitou ele a vender livros, dar palestras, e também, obviamente, a fundar a empresa dele, que trabalha com material radioativo e venda de alguns materiais químicos. Uma coisa bastante interessante sobre o Bob Lazar é que ele diz que ele é formado no MIT e também na Caltech, que ele teria, então, ali feito estudos dentro dessas universidades. O problema é que não existe nenhum registro dele lá. Não existe nenhum relatório, não existe nenhuma foto e nenhum colega de formatura. E isso, então, traz à tona o seguinte fato. Muito provavelmente, ele é um engodo científico. Apesar de ele ter um conhecimento funcional e básico de física, provavelmente ele é uma pessoa que pode, sim, ter trabalhado na área 51, pode, sim, ter trabalhado até em laboratórios, mas que, na realidade, ele não tem uma formação de físico. Ele pode ter trabalhado como alguém da área administrativa. E como ele saiu de lá e conhecia essa burocracia que existe no governo norte-americano, em que se você fala alguma coisa secreta, você é levado até o Senado para explicar, ele tentou fazer isso para ganhar um holofote e, então, se tornar uma pessoa importante. Ou seja, ele queria demonstrar que ele tinha alguma notoriedade. E parece que isso deu certo, porque, provavelmente, ele ganhou muito dinheiro, uma vez que ele tem até uma empresa que vende material químico. Pessoal, muito obrigado por vocês viram o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que você curta o vídeo, se inscreva no canal e clique lá no sininho para você sempre receber novas notificações e vídeos científicos como esse. Também peço, se for possível, que você compartilhe esse vídeo para disseminar ciência entre as pessoas. Uma outra forma de disseminar ciência é com a leitura de textos científicos. Então, eu vou deixar aqui embaixo uma lista de livros que são bastante interessantes e também deixo os links caso você tenha interesse em adquiri-los. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.